Cara, o propósito, ele não é aquele potinho de ouro lá atrás do arco-íris. E a pessoa achando que vai acordar um dia, pum, veio, a lâmpada acendeu e ela, pô, achei meu propósito. Não é isso, ele é construído, você vai em busca de, óbvio que existem algumas ferramentas, você pode exercitar isso, deve. Tem muita gente que tá passando pelo que a gente passou, tá infeliz pra caramba e não sabe porquê. E muitas vezes é simplesmente isso, porque ela tem que achar o que realmente faz sentido pra ela fazer. Tchau, tchau.